A CIDADE NO BRASIL 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 Eles dizem, o Senhor não nos vê E o Deus de Jacó não percebe Entendei, ó estudos do povo Insensatos, quando é que verês? O que fez o ouvido não ouve Quem os olhos formou não verá Quem educa as nações não castiga Quem os homens ensina não sabe Ele sabe o que pensam os homens Pois o nada é o seu pensamento Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus sabe o que pensam os homens Pois o nada é o seu pensamento Para mim o Senhor Com certeza É refúgio É abrigo É rochedo É feliz, ó Senhor, quem for mais E educais nos caminhos da lei Para dar-lhe um alívio na angústia Quando ao ímpio se abre uma cova O Senhor não rejeita o seu povo E não pode esquecer sua herança Voltarão a juízo as sentenças Quem é reto andará Quem é reto andará na justiça Quem por mim contra os maus se levanta E a meu lado estará contra eles Se o Senhor Se o Senhor não me desse uma ajuda No silêncio da morte estaria Quando eu penso estou quase caindo Vosso amor me sustenta, Senhor Quando meu coração se angustia Consolais e alegrais minha alma Pode acaso juntar-se convosco O impostor tribunal da injustiça Que age mal tendo a lei por pretexto Eles podem agir contra o justo Condenando o inocente a morrer Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo O Senhor nosso Deus os avasa Faz voltar contra eles o mal Sua própria maldade os condena Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo Eu não me envergonho do Evangelho Pois ele é uma força Salvadora de Deus Para todo aquele que crê Primeiro para o judeu Mas também para o grego Nele com efeito A justiça de Deus se revela Da fé para a fé Como está escrito O justo viverá pela fé Em toda a terra se espalha o seu anúncio E sua voz pelos confins do universo Oremos Ó Deus que escolheste São Lucas Para revelar em suas palavras e escritos O mistério do vosso amor para com os pobres Concedei aos que já se gloriam do vosso nome Perseverar num só coração e numa só alma E a todos os povos do mundo ver a vossa salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor